Fala galera, Marcelo Lima, Cozinha Pagano Cozinha do canal Desmamou Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e assinar o nosso canal sempre, tá? Vamos fazer uma saladinha pra você servir de entrada também junto com a brusqueta Você serve a brusqueta pro pessoal ficar pá, aquela coisa toda e pá Aí você serve talvez um sonomomo ou a saladinha, aí o pessoal já dá aquela pfff Aí você vai ficar mais barata Na saladinha vai folhas verdes, alface, lisa ou crespa, tomate, maçã verde, gorgonzola No molho você vai pôr mel, uma colher de sopa de mel ou a gosto Mostarda, também duas colheres Shoyu, mas shoyu pra yakisoba, o shoyu mais grosso, bota numa colher também E azeite à vontade, aí você pode pôr alho, você pode pôr cebola, mas eu não gosto Mas eu gosto de fazer um molho simples assim porque eu gosto de derrubar a salada Não tem muito mais coisa pra falar, então vamos para a pia Mais uma informação pra vocês, tá? Isso aqui é uma tábua de vidro Não usem faca nessa tábua Ou use uma faca bem vagabunda Porque ela tira totalmente o fio da faca Tá? Não esqueçam disso aí, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui o gorgonzola Eu tenho aqui a massa verde Eu tenho aqui o tomate Eu tenho alface Eu tenho alface lisa O que que eu vou fazer aqui? Eu vou, juntei todas as folhas, vou dar uma enrolada boa E vou cortar Deixa sempre bem juntinho, tá? Por que eu corto alface? Quando você vai ao restaurante, o cara serve o alface inteiro, tá? Cara, eu corto o alface pra ficar mais fácil pra comer Tá? Só por isso Então a gente vai pegar aqui um pirex E vamos colocar o alface aqui Ah, só o detalhe, tá? Se você não comprar alface já higienizado, lavado, blá, 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 blá Que é um pouquinho mais caro Você tem que lavar e higienizar o alface Não vai servir sem higienizar, tá? Vai uma lagarta no meio aí, vai ficar feio pra você, hein? Higieniza tudo, tá? Então vamos lá Ó, isso aqui é alface crespa Tá? Enrola bem E corta Tá aqui o alface Tomate já está lavado Esfrega bem o tomate, tá? Tira-se a tampa Tá? Isso aqui eu descarto Aí eu vou cortar em fatias finas Tá? Não chega a ser um carpaccio, mas... Gente, como eu já falei pra vocês Eu moro numa casa E eu tenho vizinhos Então às vezes você ouve um cachorro chorando É o cachorro do vizinho Não porque ele está sendo maltratado Mas porque ele é carente Você corta o tomate e espalha na salada Não se preocupa, você vai ficar bonito Porque a gente vai misturar tudo depois, tá? Mostrar pra vocês direitinho Como é que faz Pega aqui, ó Gira Cortar o outro Tira-se a tampa E vamos colocar aqui na salada Agora vamos pegar a maçã verde Tá? Então o que a gente vai fazer com a maçã verde Vamos cortar a maçã verde Vira a salada A gente divide no meio Vamos jogar aqui em cima E mexe a salada Agora a gente vai pegar o gorgonzola, tá? Tem gente que não gosta do gorgonzola Já avisa que tem O que a gente vai fazer A gente vai cortar em fatias aqui, ó E vamos cortar em cubinhos Ele quebra mesmo, tá? Fica sossegado que ele quebra mesmo Que é um queijo Que quebra E você vai colocar na salada Aí vai do seu gosto, tá gente? Colocar mais, menos Se todo mundo curte Se ninguém curte Aí você vai colocar a quantidade de gorgonzola Que você achar que tem que pôr, tá? Eu coloquei aqui uma quantidade Pequena até Agora a gente vai fazer Eu vou tirar a luva Que a gente vai fazer o molho Agora a gente vai fazer o molho, tá? Então tá aqui Mel Já coloquei o mel aqui A gente vai pôr Mostarda A gente vai pôr um pouquinho de shoyu A gente vai pôr Azeite à vontade E você vai Mexer Lembra Lembra que tem o mel no fundo, tá? Tá vendo, ó? Tem que limpar o fundo, tá? Porque o mel fica grudado lá no fundo Vai lá, ó Ficou esse creme Tá? Pode colocar azeite Bastante Azeite Pode pôr aí uns 300, 400 ml de azeite Que não vai dar Que não vai fazer falta Mexe mais um pouco Agora a gente coloca Sal Vou colocar um pouquinho De salsa Não é orégano É salsa E um pouquinho de pimenta E vou mexer Se você tiver um pote de mostarda Em casa Vazio Usa o pote de mostarda Tá? Usa o pote de mostarda Que vai bem Que a pessoa Tá aí, gente Uma salada Maravilhosa Gostosa Fácil de fazer Um molho fácil de fazer E você vai fazer um sucesso danado No Natal e No Ano Novo Garanto você Bem, pessoal, é isso Uma salada gostosa Um molho gostoso Coisa simples de fazer Coisa fácil de fazer Não dá trabalho Vai fazer sucesso Vai por mim As pessoas não esperam isso Você mistura maçã verde Com gorgonzola Numa salada Fica gostoso Meu É muito bom E é diferente É uma coisa que você tá fazendo Na sua casa E é diferente Lembrando Sempre Lave o alface Lave a maçã Lave o tomate Lave tudo Muito bem Tá? É... Deixa embaixo da água Passa a mão Pra tirar o excesso O tomate Esfrega bem o tomate Faca bem afiada E não use a faca Em tábua de vidro Tá? Tábua de carne de vidro Tá? É esquisito falar Tábua de carne de vidro Mas é assim que se fala Usa sempre ela Ou numa tábua de plástico Ou de madeira Tá? Senão você vai perder a faca Tá bom? É isso pessoal Fácil Simples Tranquilo Curta o nosso vídeo Assine o nosso canal Não esqueça disso Tá bom? Vamos continuar com essas coisinhas de Natal Tá bom? Uma entradinha As coisinhas assim Não esqueça de assistir nossos vídeos Que lá tem a brusqueta Que eu já fiz Pode ser com pôr italiano E assim vai Tá bom? E o sunomomo A salada E assim vai Tá bom? Beleza? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti